O céu azul, o bosque em flor Tudo me diz, isso é o amor Manhã de sol, avisa a cantar É o meu amor que vai chegar O céu azul, o bosque em flor Tudo me diz, isso é o amor Até hoje não sabia Como é belo sonhar Tendo você junto a mim Seguirei sempre a cantar Mas se você for embora O meu mundo acabará Pois você é minha vida E eu só vivo pra lhe amar Música Até hoje não sabia Como é belo sonhar Tendo você junto a mim Seguirei sempre a cantar Mas se você for embora O meu mundo acabará Pois você é minha vida Eu só vivo pra lhe amar Manhã de sol, avisa a cantar É o meu amor que vai chegar O céu azul, o bosque em flor Tudo me diz, isso é o amor Manhã de sol, avisa a cantar É o meu amor que vai chegar